Bom dia, meu povo de Deus! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo do meu dia a dia. Olha só, no nosso Camaro Amarelo. Estamos aqui fazendo um carreto para a nossa alegria. Olha aqui o terminalzinho de ônibus. Eita! Numa região de uma chacra e vou trazendo aos poucos este videozinho desse Camaro Amarelo. Está barulhento demais. Pois então, meu povo, já estamos aqui, já descarregamos aqui o carretinho. Estou aqui num pomar. É pomar de galinha, né? Galo e galinha. Olha que galão bonito, meu povo. Olha! Para falar em galo, tem três, quatro, cinco galos. E quatro galinhas poideiras. Essas são aquelas galinhas que põem só ovo. Elas não chocam. Olha só! É que aquela ali está ali por trás. Essas galinhas das traseironas. É! Do popozão. Isso mesmo. Olha lá! Aquela ali é uma. Aquela lá cinzaiada. Deixa eu ver até aqui, ó. Onde está o meu dedo. Por trás desse pezinho de... De mato, fruta, sei lá o que que é. E tem alguns ali pequenos, que devem ser outras raças. Outros ali já estão no puleiro. Ei, vidão, hein? O que vocês comeram hoje? Acho que não comeram hoje ainda não, hein? E aqui, ó. São regiões assim, verde, né? Muito verde. Isso aqui dá... Isso aqui dá um belo no pesqueiro, né, Pereninha? Um belo no pesqueiro. Olha! Eita! Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desse. Olha! Podre o negócio aqui, ó. Olha lá! Ai, Pereninha! Fui pegar o negócio e quebrou! Vixe! Olha, que perigo! Há tempo de cair um nu. Só peguei no negócio e já caiu. É! Caramba! Olha só! Tá velho, né? Pelo tempo. Pois é isso, meu povo de Deus. Ali é a saída da chacra, que vamos sair. É assim, uma chacra meio abandonada, né? Porque as pessoas, às vezes, não investem muito, né? Às vezes, não compensam muito. Às vezes, tem outros bens, né? Outras coisas não... Às vezes, também, são área de... Como é que chama? De bens. Às vezes, o dono já bateu com a chuleta já. E aí, fica pra aventário e o povo não cuida, né? Infelizmente, é isso que acontece. Eu com a área dessa aqui, meu Deus do céu! Imagina vocês como que não era, né? Isso aqui. Criação, pra gente... Pra gente... Pra gente colher ovo, né? Até mesmo pra... Pra vendas, né? Então, é isso aí, meu povo de Deus. Deus abençoe a todos. Esse é o meu videozinho de hoje, curtinho, né? E vamos estar pegando a estrada de volta. Tchau! E até o próximo vídeo. Assim querendo o nosso Deus! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto